Na verdade, vamos entrar lá, estamos começando agora mais uma vez o programa sintonizado aqui ao vivo pela tv talitonews.com.br Acabamos de receber aqui o nosso amigo Yuri, um cantor, compositor de rap. Yuri, o que você pode demonstrar pra gente aqui? Tem uma das minhas músicas autorais. Manda a pau aí. É do Jesus Crew? Como que é o seu... O nome do meu grupo se chama Jesus Crew, né? Essa é uma das minhas músicas, é uma música solo, né? Até então. Tem outras músicas também que vocês podem acompanhar pelas páginas do YouTube, é Jesus Crew. O Crew é CR3W, você pode acompanhar no Face, no YouTube e também nas redes sociais, no Instagram. Então, lá tem todo o nosso trabalho, tem todo o nosso conteúdo, você pode ficar ligado lá que... Provavelmente no próximo mês a gente já vai lançar mais sons aí. Graças a Deus tá tudo fluido. E vai fazer a música da MT, ó. Manda a pau aí. E tá esse cara do nome do Mojato, aí... Já fica tudo emocionado. Esse cara tá reprimbolindo, Olivaldo. Manda esse cara pra cá. Já começou a reprimbolindo. Manda a pau aí, Yuri. Fica à vontade aí, que eu vou sair agora. Manda a pau aí, que eu vou sair agora. Qual que é o telefone? 9-7-3-7-4-3-8-95. Repita. 9-7-3-7-4-3-8-95. Tem um WhatsApp, é só chamar no WhatsApp que a gente desenrola aí. Eu vi que vai ter agora a Copa Futsal, né? Que é um... O Futsal tem um time do amigo meu que joga ali no Bom Clima, ali na Associação. Que os caras falam pro time deles no Morado e meio dia. Falam que o time ficou, acho que, uns seis meses sem perder o segundo quadro. Eu falei, eu vou pesquisar lá se é verdade. Um abraço pro Ivaí, que entrou. Pro amigo Doni. Pra o Rafael. É. O Rafael aí, ó. O Rafael também entrou ali. Ele aparece, né? Ele não fala. Ele não pode falar. Na verdade, o Rafael e o Fernando, os caras ficaram numa mala. Rapaz, não vem mais aqui, não. Os caras só querem andar na Globo, só querem ficar na Globo agora, mano. Não pode perder senão. É, não. Ah, o Rubão ali do Carmela, a gente tem que dar um... Puta, Rubão, cara. Rubão do Carmela, cara. Rubão, você não mandou até agora quem fez os gols, mas eu vou tentar ler aqui rapidamente. Vai mandando o som. Vai, vai. A casa é sua, irmão. Irmão não, filho, né, cara? Você conhece, né? Se alguém disser que não há razão para viver, se você só quer sonhar. Basta lembrar, tudo nascerá de um sonho. Se você lutar, então viva pra sonhar. Sonhar é viver. Eu encontrei na poesia a liberdade. Onde sonhadores são fadados ao escuridade. Habitante da caverna da sociedade. Eu tive o dom de transformar loucura em sanidade. Quem irá não converter as dores em som? E quem cantará das flores em meio a sequidão? Se somos apenas genes em constante mutação. É na solidão urbana que nasce a contradição. Eu sou só mais um filho vindo de Adão. Mais um matriculado na academia de Platão. Cidadão de classe média fora do padrão. Considerado o erro pra fábrica de alienação. Eu só quero cantar e tocar, sonhar e viver. Sorri e partir pra me conhecer. Vou fazer por merecer e ser livre. Então não vem me dizer que se alguém disser. Que não há razão para viver. Se você só quer sonhar, basta lembrar. Tudo nascerá de um sonho. Se você lutar, então viva pra sonhar. Sonhar é viver. Que não há razão para viver. Manda um alô lá pro Cubão. Cubão. O Rafael do MCC. Parabéns. Quem sabe faz ao vivo. Sabe por que eu lembrei agora com o incentivo da sua voz? Tem alguma coisa do Chorão que sabe fazer? Chorão. Grande Chorão. Grande líder da música popular brasileira. Manda uma saudade. Saudade. Grande líder. Lembrei, tá chorando agora você cantando, hein? Champion também. Que as parceiras da época do reggae. Fazer umas férias de reggae na cidade. Já fui até reggae, man. Eu procurei outros corpos, nem chega a você. Eu procurei por motivo pra não, pra não estar lá. Eu procurei manter afastado. Mas você me conhece. Eu faço tudo errado. Tudo errado. Fim de semana, eu sei lá. Vou viajar. Vou me balar. Vou dar uma festa. Vou tocar no ponteiro. Eu vou te esquecer. Nem que vou. Só por uma noite. 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 Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Vai ser difícil pra você, tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Vai ser difícil pra você, tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem. Só por uma noite. Só por uma noite. Só por uma noite. Só por uma noite. Aê! Galera, eu vou me despedindo aqui. Vou deixar o Du no comando junto com o Yuri. Deixa o Yuri. Vai falando aí, Yuri. Fica à vontade. Fala, meu presidente. Fica à vontade. Parece que passaram a direção do programa pra gente. Você? Você é boa. É, o Eduardo é o apresentador hoje? Eu, do Eduardo. Ah, tá? Vem cá, Tiaguinho. Vem cá. É, iniciou. Quem iniciou? Não tá ao vivo ainda. Tô tomando vivo ali no... No canal do Youtube. Vem aqui na frente. Vem, Felipe. Uma curiosidade, Eric, qual é a sua especialidade, musicão? Cara, a minha especialidade mesmo, eu cresci ouvindo rock, né, praticamente. Jerry Brown, Capitão Anencial, fui na época da escola, né, época de skatista e tal, então eu fui aprendendo essas músicas, né, Jerry Brown, Capitão Anencial, foi o Kassia Ehrer também, que eu aprendi. Aí, depois que eu, mais pra frente, que eu me envolvi com o rap. Claro que eu não entendo muito de música, mas você demonstrou um tom de voz bem apurado, bem afinado, o Kassia Bola, parabéns, cara, acredita e investe, se Deus abençoar e permitir, você vai longe, cara. Também, cara, valeu de bom. Pode tratar pra gravar a nova versão do Mojato já. É, o Mojato, mas aí não tá tudo quanto é lado, aí. Você pensa em investir, em tentar ir atrás de... Sim, cara, sim. Desses programas que tem, né? Sim, sim. É o meu sonho, né, viver da música, viver da minha própria arte, sabe? Tenho investido nisso, tem tanto que eu... Eu trabalho com o Jesus Crew, né, que é o pessoal do meu grupo. E a gente tem... A gente grava nossas músicas, a gente lança no YouTube, então a gente tá correndo atrás disso, né? A gente tem alguns projetos sociais já em mente, porque a gente é conectado a essa área também. E dá aula de rap, dá aula de hip-hop. A gente é um grupo de hip-hop no todo, assim. Tipo, o hip-hop é o quê? É o grafite, o DJ, o break e o MC. A gente engloba todas essas áreas. Ainda não temos um DJ, mas temos um beatmaker, que é um cara que produz o beat, faz o instrumental do grupo, entende? Legal. E são quantas pessoas envolvidas? São cinco pessoas. Isso. Cinco pessoas na parte, vamos dizer assim, só de... É que são dois grupos, né? Tem o Jesus Crew, que é o principal, são cinco pessoas. E tem o hip-hop, de dança. Que aí tem mais quatro pessoas envolvidas. Então são nove ou tal, chega a doze. Vocês se apresentam onde? Então, não temos um local específico ainda, né? A gente, geralmente entra em contato com a gente, a gente faz showcases na maior parte das vezes, né? É, workshop a gente também chegou a dar. Então, é, a última vez que a gente fez a apresentação foi na Mintry, de Guarulhos, né? No Night Gospel que teve. E daí a gente também sai aí pra batalhar, né? Tem umas batalhas de hip-hop, de street dance. E daí a gente sai pra batalhar. Essas batalhas devem ser muito show, né? Nossa, é muito show. Se a gente tem adrenalina jogando bola, imagina eles lá. Sai treta. Sai treta. Pode ser muito legal. Mas é, o break é fome, né? Não tem jeito. Quando a gente ama o negócio e tá pra competir mesmo...